Mudando de assunto por aqui, é que entrou em vigor a lei que eleva há 40 anos a pena para o crime de feminicídio, o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou de gênero, publicada no Diário Oficial da União ontem ainda. Essa lei foi sancionada sem vetos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para mais detalhes sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a diretora de avaliação de riscos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, a delegada Eugênia Vila. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, que prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia, Trace. Bom dia a todos e todas. Maravilha. Falar de um assunto, eu acho que é um passo importante nesse combate ao feminicídio no Brasil, é isso? É. A lei, ela não só alterou a pena do feminicídio, ela reconheceu o feminicídio. Então, como diz a presidenta do México, é preciso nomear, é preciso nomear para fazer aquilo resplandecer. Se eu não nomeio um evento, então ele não existe. Então o feminicídio agora, ele está nomeado como um crime autônomo. O que quer dizer isso, Trace? Veja, nós estávamos sob a encoberta no homicídio. O feminicídio era uma qualificadora do homicídio. Então, era algo que poderia, era muito vulnerável. Ele se tornava muito vulnerável porque ele dependia de um caput, que a gente chama de cabeça. Na linguagem jurídica, o caput. O caput era matar alguém. Alguém quem? Olha, alguém que na condição de mulher, ela vai se chamar feminicídio. Então agora não dependemos mais dessa condição. Então, como vai ser de hora em diante? Vai ser feminicídio. Então nós temos um artigo próprio. O artigo 121A do Código Penal é feminicídio. Então, há uma disputa? Sim, há uma disputa. Nós agora estamos disputando com a generalidade do Código Penal. Então, a condição de gênero, ela entra como marcador definitivo no Código Penal brasileiro. Delegada, ela pode mudar essa realidade de penas que não são rigorosas, que são brandas? Sim, de partida já muda. Não é porque o homicídio simples, ele já nasce de 6 a 10 anos. Ora, o feminicídio já vem de 20 a 40. Então veja que ele já vem com muita força. Então, agora cabe para nós, da polícia, entregarmos para o Ministério Público, entregarmos para a Justiça, a comprovação dessas evidências de que aquele assassinato daquela mulher foi na condição do sexo feminino. Esse vai ser o nosso grande desafio. Importante que é uma lei que ela foi aprovada com muita rapidez, com muita agilidade. É um ponto urgente? É, veja, uma luta de mulheres que vem há quantos anos, né, Tracy? Talvez nós nem éramos nascidas, tá certo? Essa assassinato de mulheres, ela resplandeceu na década de 70, com o assassinato da Ângela Diniz. Nós temos toda uma história, não podemos desconhecer. Eu sempre trago isso, não é? Não é uma luta de agora, mas talvez agora nós tenhamos a urgência. Já nomeamos há 10 anos, vai fazer 10 anos, que nós temos o feminicídio, mas levamos 50 anos para reconhecer, ou mais, não é? O código é de 1940. Então, veja, desde 1940 que nós estávamos com a legítima defesa da honra. Calcule um negócio desse. É muito tempo. O STF só foi reconhecer que a legítima defesa da honra não era um argumento factível agora, em 2023. Então, é uma conquista, né, são várias conquistas que nós, mulheres, estamos avançando. Logo agora, nesse momento, acredito que, hora em diante, nós não suportamos mais. Acho que isso é graças ao nosso movimento Mulheres Unidas, né, é insuportável. Eu acho que já entrou na agenda política de qualquer Estado internacional, qualquer Estado. do Brasil, em qualquer lugar do mundo, a agenda das mulheres é prioridade. Esse texto também altera a lei de crimes hediondos, né? Sim, altera seis leis. Então, vamos lá. Vamos para não apenas o código penal. O código de processo penal, a lei dos crimes hediondos, a lei de execução penal, contravenção penal e lei Maria da Penha. A que eu julgo mais relevante, penso que vá trazer muita repercussão, é a alteração no que diz respeito ao crime de ameaça. O que é que nós vemos no dia a dia policial? E você deve já perceber isso, e todos nós percebemos. Nós chegamos no chamado 190, uma mulher desesperada pedindo ajuda, rogando ajuda da polícia militar para fazer cessar uma ameaça. É um homem, os policiais militares, se estiverem me ouvindo, vão me dar razão. Um homem que geralmente está embriagado, enfurecido e chega ou para estuprar a mulher, exigindo o sexo, né? E aí a mulher não quer, não deseja, ou então outras formas de agredir a mulher e ela chama disco 190 ou então vizinhos. Começa a ter a discussão, então ainda está no grau de ameaça, de morte, não é? A polícia militar chega. Quando a polícia militar chega, Trace, o que é que acontece? Aí reduz, contingencia o clima, não é? Contingencia a violência e aí a polícia militar propõe a mulher, olha, nós conduzimos o agressor, mas com a sua autorização. A senhora autoriza, nós vamos para a central de flagrantes e aí ela repensa e ela só queria mesmo fazer cessar aquela violência. E ela diz, não, eu não quero. E a polícia militar sai frustrada desse evento, porque ela não consegue debelar por inteiro, né? Dar por encerrado aquele atendimento. Aquele ciclo de violência, né? Então o que é que vai acontecer agora? Agora, essa ameaça, ela não vai ser mais, ela não depende mais da anuência da mulher. Então agora o indivíduo vai ser conduzido. É bom que vocês homens saiam, e bom disso, que agora é cadeia. Agora, eu digo sempre na linguagem bem chula, é hashtag, xadrez. Então, policiais militares já estão preparados agora para conduzir agressores de mulheres sob a perspectiva da ameaça do 147 do Código Penal Brasileiro até a central de flagrantes. Além do flagrante realmente ali. Sim, o flagrante mesmo, né? E mais, aí você vai perguntar, e como vai ser lá na central de flagrantes, delegada? Vai ser da seguinte maneira, esse indivíduo vai chegar, o delegado, a delegada vai receber e vai ver a ficha dele em relação a antecedentes de violência doméstica. Então, nesse ponto é que nós vamos ver em que medida ele tem reiterações criminosas. Então eu penso que isso, e aí se ele não puder ser solto, ele vai para a audiência de custódia. Então isso vai mexer muito, alterar muito a dinâmica da polícia militar, da polícia civil, porque a ameaça é carro-chefe no ranking das estatísticas criminais. Quando a mulher deseja, imagina aquela, que não, que chegam a ser subnotificadas sob o ponto de vista criminal. Você imagina como é que vai ser hora e diante. E agora hoje, sexta-feira, em que nós batemos recorde de atendimento de violência doméstica e familiar? Ah, começa hoje. O termômetro hoje está ligado. Mas vamos evitar feminicídio. Vamos evitar feminicídio. Eu sempre busco, delegada, trazer essa pauta pelo nosso público. O conhecimento muda vidas, muda rotinas e ele pode sim parar essa crescente de casos de violência. É uma tristeza muito grande, delegada, ter que todos os dias trazer um caso aqui dentro da programação. Isso é muito recorrente. Por isso a necessidade de todas as autoridades, em todas as instâncias, estarem vigilantes dessa violência. Então, uma lei, um texto que chega alterando uma lei, ele faz a diferença? Faz. E lhe digo, a polícia militar, ela não suporta esse tipo de violência. E ela não suporta ficar apática. A apatia diante de um cenário como esse. Então, não se engane, não. Vão ter muitas conduções coercitivas para a central de flagrantes. Não se engane. Então, agora eu penso que vai ter uma mudança radical no comportamento. Tanto a polícia militar não vai ser inarredável. A tolerância é menos um, menos um circulando. Então, eu digo isso porque eu vejo, vivencio o ânimo dos policiais militares nesses atendimentos. E em todo o Piauí. Tem um circulado em todo o Piauí. Não há outra missão. Mas a gente sempre pergunta qual é a demanda que mais vocês atendem aqui nessa cidade. Violência doméstica. Então, nós vamos ter uma reviravolta aqui no Piauí. E a gente vai trazer, eu faço questão de trazer todos os casos aqui dentro do Piauí. Não há? A gente precisa mostrar. Tem o caso, tem a violência, mas a gente precisa mostrar que a lei está sendo ali cumprida. Sim, pode monitorar. Você vai ver que vai ter um crescente agora nos registros de ameaças. Se nós tínhamos subnotificação, agora nós não vamos ter mais não. Porque o cidadão vai ser conduzido em flagrante delito e nós vamos ter sim. E mais, a polícia militar está sendo agora formada para o boletim integrado. Então, ela vai registrar ali mesmo. Então, vai ser ali, como a gente diz, né? No calor dos fatos, ela vai registrar, ela vai ter potência para registrar. Porque se nós tínhamos que ter a anuência da mulher, a representação, agora não temos mais. Então, a polícia militar vai registrar bem ali. Naquele momento, ela registra o fato, o registro de ameaça. Vai disparar o registro. Eu espero que o registro de ameaça dispare. Em contrapartida, nós evitemos o feminicídio. Eu acho que é isso que o legislador quer e é isso que nós queremos. Romper esse ciclo de violência que chega, que é progressiva e que culmina realmente. É, no caso do feminicídio íntimo. Estamos falando do feminicídio íntimo, né? No caso do feminicídio não íntimo, são outras perspectivas, né? A ameaça, ela não é preditiva. Do feminicídio, ela não acelera o feminicídio. Como o da Marielle Franco. O feminicídio da Marielle Franco tem outras coordenadas, como das meninas de Castelo. Então, o que nós estamos nos reportando agora é o feminicídio íntimo e que é o mais recorrente no Brasil e no Piauí. E eu aproveito, delegada, eu acho que quando se fala desse feminicídio íntimo, o que pode ajudar nesse contexto realmente do flagrante, da prisão e da quebra do ciclo de violência é a denúncia. É, é por isso que eu lhe digo que a polícia militar vai quebrar o silêncio, não é? Então, esse silêncio vai ser quebrado forçosamente. Não vai haver mais negociação com a mulher. Então, a mulher que está sofrendo violência e estão vizinhos. Saibam disso, que se os senhores apertarem o 190, agora nós vamos atuar coercitivamente. Ou seja, a nossa atuação da polícia, ela é obrigatória. E vou dizer, a polícia militar não vai se furtar disso não, ao contrário. A polícia militar vai conduzir o indivíduo. Maravilha, viu? Eu fico muito feliz por essa sanção. Vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres que precisam se livrar dessa situação toda. É um ciclo de violência que, olha, isso ceifa vidas, isso mata a mulher por dentro. Isso tira todos os direitos básicos de uma mulher. É, a potência de se desenvolver como pessoa humana, não é? Com a sua dignidade. Agora, levando esse indivíduo para a justiça, é preciso fazer um trabalho posterior com esse indivíduo. Não basta prender. A prisão por si só não resolve. Então, é preciso algo mais. Uma atividade pedagógica para que ele compreenda a gravidade do que ele fez. Não é isso? Maravilha, sim. Não é só isso. Então, nós vamos fazer a nossa parte, o que está dentro das nossas competências legais. Daí, então, entra o quê? Entra a rede. O resto da rede para acompanhar esse homem e fazê-lo ver que essa sua atitude não é correta. Para que a gente não avance numa violência tal qual o feminicídio. Isso tem que ser tratado desse homem. Não basta prender, não. Prende, cessa aquela violência, né? Que está mais amena para não chegar ao feminicídio. Então, junto com a prisão, nós precisamos de outras políticas. Maravilha. Aí. Delegada, muito obrigada. E a você de casa, fica esse lembrete. Você conhece alguém que vive essa situação toda de violência? Você tem esse poder de denunciar, de ligar para a polícia e romper esse ciclo de violência. Esse é o momento mais do que nunca, né, delegada? É sim. Vamos embora, minha gente. Vamos embora salvar vidas aqui no Piauí. Vamos reduzir esse índice de feminicídio, acreditar na lei, acreditar na polícia. Maravilha. Delegada, olha, muito obrigada. Eu estiquei bastante aqui, porque é um conteúdo que realmente eu tenho que passar, eu tenho que ajudar nessa missão também, nessa causa. Muito obrigada, é sempre bem-vinda a retornar, sempre que possível. Nós que agradecemos, estamos aqui à disposição da vida e à disposição da comunidade. Maravilha. Obrigada novamente a você de casa. Essa nossa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas YouTube e Instagram da nossa TV Antena 10.